Eu tô colocando a segurança. Meu Deus, me demora demais, velho. Por que que tu pôr? Você tinha água ali, ô, retardado? Ah, eu não vi. Ah, eu não vi. Calma, alguém quebrou quando eu abri. Alguém quebrou quando eu abri. Aqui, ó. Não, pera, eu vou rolar o ferro. Rol o ferro, rolar o ferro. Fletch, não abre essa bosta. Eu vou ter que ficar 30 segundos aqui. Vai abrir não, vai abrir não. Pera, o que? Vocês estão presos em algum lugar? Calma, calma. Por enquanto eu vou abrir o ponte. Chrome, Chrome, você quer fazer o mode do portal? É, mas com isso daqui não dá pra fazer, não. Ei, o peso de 3 ferrinho pra mim isso aí pegou. Dá pra fazer não, precisa ser um post de lava. Vê se tem, hein. Ei, flash, flash, flash. Quebra a crafting table pra mim, por favor. Beleza, beleza, beleza. Muito ouro, mano. É, vamos ter que cavar. Faz mais picareta, alguém faz mais picareta aí, fazendo o favor? Eu tô com um monte. Eu tenho um monte. Eu tô com um forte, hein. Eu tô com um forte. Eu tenho 3 picareta aqui. Mano, não pega o ferro. Deve usar o ferro pra fazer o baú. Vou botar no baú aqui uma picareta, ó. Vai. E alguém quebra o baú. Alguém quebra o baú aí. Vai. Alguém tem comida? Nossa, moça. E aí? Calma aí, velho. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Alguém quebra a crafting table. Mano, é só quebrar a crafting table, velho. Mano, o lixo veio e... Mano, silêncio agora. Ó, vamos falar o seguinte. Fala um de cada vez, tá ligado? Bate aí, bate aí, bate aí. Deixa eu falar então. Alguém tira... Alguém tira... Alguém me tira daqui? Pera, pera. É, não... Pera. Mano, vou tirar o... Quebra o baú, quebra o baú. Quebra o baú. Ué, mas... Calma, calma, calma. Tem que quebrar o baú, senão eu vou morrer. Se não quebrar o baú, eu vou morrer. Não tem como me bater. Beleza, mas fala um de cada vez, galera. Deixa eu falar. Quebra, mano. Quebra o baú. Quebra o baú, só isso. Quebra, mano. Só quebra. A gente vai colocar minério, borrão. Quebra o baú. A gente vai colocar minério, cara. Mas tem quebrar... Mas quebra. A gente tá preso no baú. Não tem como... Mano. Sério, eu tô muito preso. Depois a gente bota o minério. Quebra o baú, só isso. Véi. Samuel, Samuel. Quebra o baú, Samuel. Quebra o baú, Samuel. Que vídeo complicado. Samuel. Mano, quebra o baú. Não sei como bater. Quebra o baú, Samuel, caralho. E mim pode bater. E mim não. E mim não pode bater, não. E mim pode. Samuel, quebra o baú. Que coisa que a gente tem pra dividir. Quebra ou não. Peraí, peraí, peraí. Empurra eu e o Noni. E também quebra o baú pro Pedro. O Pepe... Não pode matar o Pepe. Não pode empurrar o Pepe. É só quebrar o baú que sai do mundo. Só quebrar o baú que sai do mundo. Simples. Pronto. Mano, por que você tá enrolando, velho? É só quebrar o baú, porra, lixo. Mano, lixo, é tão corno, mano. Porque eu tô esperando vocês querem silêncio. Só me empurrar, velho. Tô esperando, eu quero ver o que como tem a dizer. Fala, fome. Eu quero saber quantos blocos de distância da B de Rook a camada 13 fica. 256. Agora eu irei quebrar um pouco a outra, ligar. É, 13 blocos até o diamante. 13 blocos acima. Gente, ó, o que que falta pra... Precisa de diamante, né? Não, não precisa. A gente tá pegando. A gente vai... Não tem como fazer da maneira, tipo, água e lava. Botar os trens. É, mas se você achar um poço de lava, só nos avisa, então. Tem muita lava, tem muita lava. Aqui, vem. Aqui, ali. Aqui, aqui, ó. Mas, beleza, mano, calma. Alguém tá com a craft table. Não sei, acho que o Chrome tá. Eu tô confuso, mano. Não, eu não tô, não. Então vem aqui, ó. Vem aqui. Nossa, gente. Aqui, redstone, redstone, ó, redstone. Nossa, vai ser muito fácil, mano. Aqui, redstone, doido. Caso automático, rapaz. Não quebra, mano. Que susto. Cuidado dali, mano. Não, olha, a gente tem água ali, beleza. A gente tem água ali, agora a gente precisa de... Alguém faz uma ponte até lá. Não, não, não. Eu faço ponte, eu faço ponte, eu faço ponte. Calma, pô, calma. Não vou cair. Calma aí. Tu não vai cair. Bota a craftinha aqui. Não, agora alguém coloca a craft, pelo amor de Deus. Alguém tá com a craft. Ah, eu tô com a craft. Aqui, ó. Agora que você viu que eu tava com a craft. Top. Ô, deixa eu abrir pra fazer um negócio aqui. Dropa os ferro, ô Chrome. Você quer fazer o molde do portal? Você faz o bagulho do portal pra gente fazer o portal. Aqui, ó. A crafting. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer mais molde, tá, ô Chrome? Relaxa, a gente só precisa de um. É isso, eu vou morrer, galera. Eu tô com meio coração. Cala a boca, velho. Pode colocar praga, velho. Mais um, mais um. Mano, não me bate, velho. Quem é o babaco que tá me batendo, mano? Eu tô com coração, mano. Então, mano, eu quero ficar batendo, né? Mais um já era, mais um já era. Um, dois, quatro, prontos. Vamos ver o que eu me fazia aqui. Eu queria fazer um escudo pra todo mundo, porque ia ser bom isso aí. O escudo ia salvar todo mundo. Eu tô cheio de ferro, hein? Eu tô cheio de ferro aqui. Só não sei quanto, por causa que você tá no inventário. Olha, gente, você pode ir no poder, né, mano? Eita, gente. Vocês têm... Eu tô com a craft table, desculpa. Eu vou ter que deixar aí. O craft table tá aqui, ó. Relaxa, dá pra tirar. Alguém me tira daqui? Alguém pegou... Calma, deixa eu tentar pegar a água daqui. Pronto aí, Promi, tenta passar. Vai logo, vai logo, Noni. Vai, deixa aqui. Vem logo, Noni, vem logo. Tô morrendo. Mas tem que tirar a água primeiro, não é? Nossa, perfeito. Muito escuro. Entendi o que você tá querendo fazer, Promi. Estou... Oi. Eita, quem morreu, hein? A porra, a madeira tá pegando o cu. Beleza, mano. Beleza, vou te ajudar. Eu acho que eu consigo, será? Quebrou. Ah, droga. Ah, morre, morre. Nossa, Chrome, muitos estões, mano. Ah, 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 meu Deus, meu Deus. Meio coração. É, né, então... Mano, não morre. A gente tá, tipo, um segundo de ir pro Nether. Ó, torce pra eu não tá cavando e cair, sei lá, como que é o nome? Flint em cima de mim. Traz esquerdo, traz esquerdo agora. Mano, a gente conseguiu, a gente conseguiu, mano. Eita, peraí, eu tô com o Silex aqui na minha mão. Eu tô com o Silex, eu tô com o Silex. Mano, a gente conseguiu, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Cadê o Flint? O cara que vestiu, vestiu. Mano, agora só falta acender, só falta acender o portal. Tem que ter, tem, alguém tem... Eu, eu tenho o Silex, eu tenho o Silex na minha mão. Aê. Mas eu tô lá em cima. Eu tô longe, eu tô longe. Pega comida, mano. Comida, por favor. Não, eu vou ter que ir pra... Tá no seu inventório. Não, não, aproveita que eu já tô aqui com ele na mão. O Creeper! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu tenho o Creeper! Mano, o Creeper tá rindo. Mano, vai focar naquela lava sua vida. O Creeper tá rindo do céu, mano. Você é louco? O Creeper tá ligando. A gente vai esperar vocês chegarem. Cadê um, fica com uma botinha de ouro. Olha lá o Creeper, cuidado. Mano, de novo? E, Samuel, você não tinha ouro, Samuel? Ô, pessoal. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí. Mano, a gente vai sem botas de ouro mesmo. Todo mundo pra cá. Vamos lá, vamos lá. Quebra, 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 quebra. Vamos, 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 galera, vamos. Ei, crome, crome, me dá uma botas de ouro, crome. Me dá uma botas de ouro, crome. Eu dropei tudo, eu acho que o lixo pegou tudo, mano. Ah, nossa, o Samuel, o Samuel, o Samuel. Mas a gente não tem como colocar, mano. A gente vai ter que quebra o inventário. Nossa, eu tô botando a mão. Como você coloca o crome? Ah, é mesmo? Bota na mão, clica o botão direito. Mas eu tenho que abrir o inventário agora, porque eu tô no inventário. Bota um baú, bota um baú aí. Bota um baú no chão. Mano, a gente vai abrir o portal agora. Você vai ficar passando. Ei, Samuel, você tem que me dar uma botas de ouro, Samuel, senão os biglin vão. Beleza, então, eu fico pra trás, pode pá. Alguém tem baú, alguém tem baú. Alguém tá com baú no... Eu dropei o baú, eu acho que tá com o Noni. Noni, você tá vivo? Você tá vivo aí, Noni. Mano, eu tô aqui, eu não pego nada. Você tá vivo ainda. Vem pra cá, Toma, velho. Pega essas coisas aí na minha frente, porque senão eu vou... Eu não quero pegar essas coisas. Porque... Ai, vamos então. Foi, foi. Samuel, Samuel, Samuel. Você tem o que a flint assistiu? Eu tô com as flint aqui, eu tô com as flint. Um monte de flint. Não, eu já tenho ali. Não, não. Eu só vou ligar o portal agora. Todo mundo vai... Só o crome vem com bota de ouro. Eu preciso de uma picada de, 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 de... Qual o nome? Ó, eu vou abrir, galera. Vou abrir. E aí. Doi. Doi. E aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL